Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo, isso é o meu sangue, cres nisso? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo, isso é o meu sangue, cres nisso? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo, isso é o meu sangue, cres nisso? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo, isso é o meu sangue, cres nisso? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo, isso é o meu sangue, cres nisso? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Venha e auxilia a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, venha e auxilia a minha falta de fé. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos vouver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó cremente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.